Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman E hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como resolver este problema Quando você tenta entrar no servidor do RedM e ele simplesmente fecha do nada E assim você não consegue conectar e entrar aí no servidor Eu vou ensinar aqui o macete pra que você consiga driblar esse problema E consiga aí conectar, ok? Então fique ligado e não se vá E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, curta, compartilha e ajude esse canal E agora a gente vai para o tutorial Então, pra que a gente possa aí driblar este problema Nós vamos precisar vir com o botão direito do mouse Onde está escrito a data e a hora E nós vamos clicar em ajustar data e hora Aqui onde está escrito definir horário automaticamente Caso esteja ativado, você vai ter que desativar, ok? E aqui onde está escrito para alterar a data e a hora Nós vamos colocar o ano para 2019 mais ou menos Você pode colocar aí para uma outra data anterior Mas comigo funcionou para 2019 Em seguida você vai salvar Clica aqui em alterar E você vai abrir novamente o seu RedM Assim que você abrir ele vai aparecer este seguinte erro Que é normal Você vai fechar o erro Vai fechar o RedM E vai abrir novamente a alteração da data E vai retornar a sua data Você vai colocar na data atual Após colocar na data atual Aí sim você vai abrir novamente o RedM E vai novamente conectar no servidor aí Do Red Dead Redemption Ou talvez toda vez que você for aí reiniciar o computador E der o erro novamente Aí você vai precisar fazer este procedimento, ok? É um macete Que você vai conseguir aí fazer Para poder conectar e entrar no seu servidor novamente Então se eu te ajudei Deixa seu like, curta, compartilha E não esquece de deixar aí a cidade Da onde você está falando Para eu saber da onde você fala Um abraço e até mais